Os gols da vitória da Chapecoense Futsal por 7 a 3. Não, você não ouviu errado não. 7 a 3, goleada da Chapefutsal em cima do time de Rio do Sul. Vitória muito importante para a Chapefutsal jogando em casa. Não foi um jogo fácil? Apesar do resultado, não foi fácil, não. A Chapefutsal deu um passo importante rumo à semifinal da Série Prata. A presença da torcida no ginásio foi um diferencial que deu muito resultado para a Chapecoense Futsal. E com esse resultado, a vitória por 7 a 3, a Chapecoense Futsal tem a vantagem do empate no jogo da volta. Se o time de Rio do Sul vencer, o jogo vai para a prorrogação. O duelo decisivo lá em Rio do Sul está marcado para o próximo sábado. Quem levar a melhor vai enfrentar o vencedor. O líder da competição fez a melhor campanha. Sabíamos que a equipe de Rio do Sul vinha com o intuito de conseguir alguma situação positiva aqui no nosso ginásio. Mas a gente foi feliz, a gente conseguiu fazer um grande jogo. Tivemos muitas dificuldades durante a partida.